Oi pessoal, tudo bem? Hoje o nosso vídeo vai ser de comprinhas de confeitaria. Comprei umas coisinhas aqui, né? Pedi pra traseira e vou mostrar pra vocês. Gente, eu arrumei aqui, eu não faço ideia onde tá a notinha. Então assim, eu não sei os preços, mas assim, eu queria mostrar pra vocês, né? As coisinhas que eu comprei, então assim, peço desculpas que essa vez não vai ter preço, mas quero mostrar pra vocês, né? O que eu comprei, né? O que vocês acham, se vocês usam também esses materiais. Então, bora lá, gente. Vou começar aqui pelo chantilly. Comprei em outra loja, né? Aí veio latinha ou amélia, né? Então eu comprei, ó. Vem 12. Esse aqui eu lembro o preço, acho que foi R$11,45, se eu não me engano. O preço aumentou, gente. Eu comprava por R$10,40, se eu não me engano. Mas isso eu comprei em outra loja, né? Foi R$11,45, se eu não me engano. É, o leite condensado, comprei também na caixa. Essa caixa eu acho que vem 20. Não sei quantos vem aqui. Peraí. Contei 27. 27 aqui, leite condensado e chantilly vem 12. O leite condensado, gente, eu também não lembro direito. Acho que foi R$3,20 e pouco por aí, tá? Comprei do Italaque. Creme de leite eu comprei assim, caixinha, tá? E comprei assim também, ó. De um litro. Tá? Comprei dessa marca leite bom. Vocês conhecem essa marca? Eu gosto, sabe? Comprei com ponesa. Também. Comprei o álcool de cereais. Comprei esse aqui da Sugar Art, era o único que tinha. Aí, comprei o álcool de cereais, se eu não me engano, foi R$13,00 e pouco. Tá? Também achei que tava carinho. Apesar que eu não tenho noção, gente, de preço de álcool de cereais. Não sei se tá no preço. Foi R$13,00 e pouquinho. Comprei aqui os cones, que eu uso como saco de confeitar. Esse aqui já tem preço, que eu comprei em outra loja. Foi R$16,50. Tá? Comprei dois. Comprei também um rolo de acetato, de 10 centímetros. Paguei R$4,60. Comprei pó 50%, comprei da Dona Jura. Eu gosto dessa marca, acho bem gostoso de chocolate. 50% cacau, R$55,00. Esse, gente, eu acho que eu paguei R$21,00. Gente, antes eu pagava R$18,00 no Dona Jura. Paguei R$21,00 e pouquinho, que eu lembro. Tá? Tá aumentando, gente, os preços, tá? Eu fiquei preocupada, viu? Quando eu fui ver os preços. Não sei se é por causa da pandemia. Não sei se tá aumentando mesmo. Comprei o Papa Glossier Real, que o meu acabou. Tá? Essa aqui, realmente, eu não lembro o preço, gente. Eu tô... Não achei a notinha. Não sei se o meu filho pegou. Não sei. É granulado, tá? Comprei da Dona Jura também. Ó, de 1 kg. Mas o dos kits, né? Dos mini kits, tá saindo muito, né? Tá acabando muito rápido. Comprei o leite em pó, né? Pra fazer os docinhos e pro chantininho. É... Eu acho que foi R$23,00, gente. Foi R$23,00 por aí. O 1. Esse saco aqui de 800 gramas de leitinho. Tá bom? Pagava... Eu lembro que da última vez eu paguei R$21,00. Pro mercado. Tá? Esse aqui foi na loja, né? De produtos de confeitaria. Tava R$23,00. Então, é isso, gente. Foram essas as minhas comprinhas. Um vídeo bem rapidinho. Só mostrando mesmo as coisinhas que eu comprei. Tá bom? Já higienizei. E agora eu vou guardar. Tá bom? Então, é isso, gente. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês usam esses materiais aqui. Se vocês gostam. O que vocês acham desse creme de leite. Esse álcool de cereais aqui eu nunca usei. Também queria a opinião de vocês. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.